Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo, hoje estamos aqui no Resident Evil 2 Remake, essa é a parte da Ada, com o último puzzle dela aí, que eu se bati um pouco né, vocês também podem ter se batido aí, procurou esse vídeo, então tá aí, é nóis, fica com o vídeo, até a próxima. Você sabe, não? Pois não morirás tu só. E aí 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 Som de Juego Absurdo Acabou o jogo e has perdido Dime Sigue vivo o marido? Ou o mataste por autoría do game? Teoria interessante Se não coperás Cogeré uma muestra de Nest Sobre meu cadáver Mierda Onde está Leon?